Sim, é isso mesmo que está no título, mas qual o problema? Vamos lá. Já é bonita, jovem e tem uma carreira promissora dentro e fora do YouTube. Recentemente, suponho que ela estaria sendo chantageada pelo ex, o Vanderlei. Sim, eu aconselhei a ela a revelar o seu novo namorado, mas tenho que confessar, eu sou mais bonito que ele, convenhamos, né? Até onde eu sei, o cara é trabalhador, jovem e honesto. Encarar uma mulher com filhos não é para qualquer um, e isso ele ganhou o meu respeito. Antes que venha encher o saco, já deixo bem claro que, quem é adulto e bem resolvido, não deve explicações a ninguém. Eu, Brasil e Portugal, já sabíamos disso. E o Vanderlei, que é aproveitador de bosta, que vai se lascar. Estou fazendo joguinhos no Instagram, jogando uns pontos, falando uma coisa, falava outra, né? E sim, eu acredito que ele tenha tentado chantagear a Jé. E eu cheguei à conclusão que, Jé, mostra logo o seu novo namorado que acaba com toda essa palhaçada. E é isso que ela vai fazer. Beleza? No mais, é isso aí, galerinha. Se vocês quiserem saber mais a respeito disso, ela vai postar vídeos em alguns dias no canal dela. Um abraço do Léo, Insane Sagaz, valeu, falou e até mais. Um abraço do Léo.